E eu que fui vestido de Barbie sereia e assisti Barbie no cinema, gente. E deu nisso aí, ó. Essa Barbie eu vou levar pra casa, hein? Respeita, pô. Vala, meu pai, como eu tava sereia. Aqui eu tinha acabado de chegar, gente, e tava complicado andar nesse negócio, porque eu ficava pulando, e aqui eu tava dançando, né? Que sereia também dança. Bá batendo, bá batendo. Aqui o pessoal tava pedindo foto, porque não é todo dia que você vê uma sereia no cinema, Aqui eu tava indo na fila da pipoca, porque eu queria comer pipoca. Seria também com pipoca. Aqui eu tava indo assistir o filme lá na sala do cinema, né? Entrando na sala do cinema. Nessa hora aqui, gente, todo mundo tava olhando pra mim. Aqui foi a primeira vez que eu vi minha irmã gêmea. Oi, Barbie. Oi, Barbie, igual eu.